Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui para gravar um vlog de um aninho da Maria. Se você não sabe quem é Maria, ela é minha irmã mais nova, ela está fazendo um ano... eu acabei de falar isso, né? É hoje aniversário dela, então a gente está se arrumando aqui e tudo. Na verdade, ainda não estou me arrumando porque a festa são 8 horas e ainda são nem 2 horas. Então eu vou gravar um pouquinho do meu dia e da festa. Do meu dia é quase nada, só vou gravar agora e depois da noite, não estiver me arrumando. Então é isso, até mais tarde, tchau! Estou gravando um vídeo. Tem alguma coisa linda? Gente, não com o tempo de gravar um pedaço linda, porque a gente estava curtindo para a sua casa. Oi, eu vou fazer isso aqui, olha. Deixa eu ver. É, foi muito rápido. Deixa eu ver. Me empurra. Então, foi... tipo, eu tive que sair correndo porque eu estou de casa. Então agora eu estou aqui, a Lívia está aqui. Oi, gente. E a mamãe, a Júlia, e a minha... a gente está tudo de preto, vocês podem me ver, eu vou gravar mais na festa porque não dá para gravar aqui porque eu estou com preguiça também. Então, tchau. Olha, gente, agora ela está aqui brincando, né, meu amor? E a gente já devia estar lá, mas a gente está aqui. Ai, que linda, meu amor. Olha, gente, esse vestido aqui que ela vai entrar. Depois eles vão ver a surpresinha. Agora estamos indo. Não, isso, você vai ficar sozinho, né? Agora estamos indo. Ele vai ficar sozinho. Vem cá com ele. Vem cá com ele. Gatos. Vem cá com ele. Vem cá com ele, vamos doar, menina. Não, eu vou ficar com ele porque o Olaf foi com a auto pasta, eu fiz com ele. Não, eu vou ficar com ele porque o Olaf foi com a auto pasta, eu fiz com ele. Desmanchou. Dá oi. E... olha ela cozinha. Dá oi. Dá oi, né? Tchau. Oi, gente. Então... Gente, todo mundo já chegou. Com menos do aniversário antes. Olha ali. sim. Tudo bem. Pega oi. Tinho. É. Tem uma mamãe. Tinho. Tinho. Tem uma mamãe. Tinho. Tinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.